E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio Games 25 e nós estamos aqui para poder falar para vocês que eu achei uma parte fragmentada do meu unboxing, beleza? Da placa de vídeo RTX 3070, beleza galera? Então, eu vou pôr para vocês assistirem agora, beleza? Então, já vai deixando o dedo no like e se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza galera? Eu achei do nada, só que é fragmentado, tá galera? Só consegui uma parte, beleza? É porque teve uma vez que eu estava editando e meu editor estava corrompendo arquivos, né? Aí eu peguei e consegui uma parte que não foi corrompida, entendeu? Uma parte que dava para poder assistir. Então, é isso aí galera, bora lá e vamos lá assistir, beleza? Aqui mesmo, eu continuo com vocês. Pesadona, hein? Já é pesado, mas também você quer o quê? Não é qualquer placa, né Júlio? É. Ela é grandona, né? Nossa, ela é grandona. Ela é pesada uns 3kg nessa placa aí, no momento. Não sei. Uns 3kg de placa de vídeo. Nossa, é bem difícil de tirar daqui. Tá. Eu só em dia tenho uma dessa ainda. Hã? Eu só em dia tenho uma dessa ainda. Não acredito. Eu só em dia tenho uma dessa. Ah tá, tô louco. Eu pensei ainda está com uma... Eu pensei ainda está com uma... Bem fraquinha lá. Vamos ver quantas hdm que ela tem. Oito? 3 hdm ou 2? Sim. Uma... Displayport, né? É. Uma, duas hdm. Displayport. Sim. E lasqueira, hein? É. Então pessoal, vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu consegui recuperar, beleza? É... O vídeo bruto eu não tenho mais porque... É... Eu não lembro mais onde eu coloquei, beleza? Então isso aqui foi um trecho do... Do... Do vídeo que não foi corrompido, beleza? Então eu fiz um cortezinho aqui em live. Em live não, em vídeo. Pra poder conseguir... Porque o resto está tudo pipocado, sabe? Está... Está com um problema de áudio. Esses áudios aqui... Esse... Esse trecho aqui foi o único que eu consegui recuperar, beleza? Inclusive no início... Ele deu uma... 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 Uma mexida, né? Então foi essa... Essa... Esse... 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 Esse início desse vídeo aqui... É... Esse... Não... Esse unboxing, né? Tava meio zoado, né? Eu consegui recuperar, beleza? Então esse... Esse trecho aqui foi a única parte que eu consegui recuperar... Da unboxing, beleza? Então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza, galera? Lembrando que lives... Praticamente todos os dias, beleza? É... No YouTube e na Twitch, beleza? Aqui que eu dou uma pausa... Mas eu vou continuar... Na Twitch e no YouTube, beleza? Então galera, tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima e falow, fui!